Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Artur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje vamos seguir com a retrospectiva do canal. Eu acho que agora já virou o ano, né? Eu nem sei quando que esses vídeos vão ao ar, mas está chegando no final. Então já deve ter virado um ano, excelente final de ano aí para todos, início de 2022. Enquanto não começamos para valer, eu vou avisar aí nas redes sociais aí quando a gente voltar às atividades normais do canal. Vamos aproveitar para rever os vídeos do ano, que é bem interessante. Eu já me lembrei de um monte de coisas que eu tinha esquecido já fazendo esses vídeos de retrospectiva, tá? Então enfim, como eu tinha falado no vídeo passado, setembro, setembro e outubro foram meses que eu produzi um pouco menos em quantidade de vídeos, porque eu estava por aqui já planejando de fato minha saída lá do trabalho e me virando em dois, em três. Então, porque novembro eu queria fazer vídeo pra caramba. Então outubro foi menor em quantidade de vídeos, mas uns vídeos bons também. Eu achei que toda vez que eu diminuo a quantidade, dá a impressão que a qualidade dos vídeos melhora, né? Eu estou pensando agora, porque os planos para 2022 eram ter vídeo direto todo dia. Talvez vídeo todo dia, não sei se eu consigo manter a qualidade, é uma boa reflexão. Mas enfim, vamos adiante com o nosso vídeo aqui. Então os primeiros vídeos do mês foram sobre a cisão da XP de dentro do Itaú. Eu comecei a fazer um vídeo pra membros, sem muita pretensão, mas quando eu vi que era um tema que o pessoal estava perguntando muito, com muita dúvida, eu não achei que ia ter tanto interesse, sinceramente. Eu resolvi fazer um vídeo aqui pro pessoal em aberto, pro pessoal, né, pro canal normal, tá? Então, enfim, né, acabou ficando um do lado do outro, sobre o mesmo tema. Só pra deixar bem transparente pra vocês, lá no clube de membros não tem nada que eu escondo, que eu acho fantástico, que eu não quero mostrar pra vocês, de jeito nenhum. Mas eu achei que não ia ter tanto interesse. No final, esse é um dos vídeos mais vistos da história do canal. Tem 16 mil views, quando a minha média é 3, né? Alguns dão mais, ou 5 mil e tal. E esse teve 16, porque de fato tinha uma certa necessidade por esse tipo de informação, tá aí. Ambos os vídeos falando sobre o mesmo tema, sobre a cisão, o que foi bom. Mas aqui foi mais a parte dos números do final mesmo, né? Qual foi a relação de troca, por quanto seu custo de aquisição, como calcular. Então tá aqui bonitinho, né? Quem que tiver qualquer dúvida, posto de renda e tal, tá aqui o vídeo mostrando tudo, tá? Sobre a fração, eu vi que vocês tiveram mais dúvidas. E eu acho que nessa live de tema livre, eu tirei algumas dúvidas sobre fração nela também. Então, se não tiver o que você procura aqui, tem no vídeo seguinte. Então, seguindo, esse foi um vídeo que eu tive problema em casa, não foi? Que caiu, por isso que eu botei essa thumb aí da tela azul. Que caiu energia. E, enfim, abri a live e vamos conversar, porque não tive tempo de preparar nada. Como eu falei, né? Outubro foi um mês caótico aqui pra mim, muito corrido pra eu deixar tudo em dia. Então, saiu uma live de tema livre. De vez em quando eu faço, geralmente quando eu tenho problemas, né? Não consigo preparar nada. Legal, a gente conversa, tira dúvida, fala sobre coisas não de uma maneira assim tão estruturada, né? E eu já falei que pro ano que vem a ideia é ter mais lives como essas, provavelmente em outra plataforma. Pra não misturar com as lives aqui do YouTube, que vão continuar sendo, né? Desses temas, pra gente aprender sobre os assuntos que eu preparo, né? Algo com uma lógica, né? Pra entender. Mas os vídeos de tela livre são legais também. Então, vamos fazer mais. Talvez em outra plataforma, talvez aqui. Isso, eu ainda não decidi. Vamos testar daqui em diante, tá? Logo depois, um vídeo bem legal. Vocês sabem o quanto eu gosto da PetroRio, né? Eu falo dela aí há muito tempo. É... É uma empresa que eu gosto muito. E teve o PetroRio Day aqui em outubro. E eu fiz uma live de... Como se fosse um react, né? Discutindo os temas do PetroRio Day. Que foi bem legal. E onde eles deram ali, né? Já uma palinha da... Quer dizer, eles deram não. Eles guardaram as sete chaves da questão da aquisição de Obacora. Obacora Leste, né? Então, se aí eu comento no outro vídeo da retrospectiva. Quando a gente falou da PetroRio. Mas, aqui, foi bem legal o PetroRio Day. Que eles mostraram coisas do dia a dia da empresa. Como é que funciona. Mais detalhes do tieback. Como é que foi. Quem que cuida disso. Quem que cuida daquilo. A parte de prospecção. Como é que é. Mostraram as imagens de radar. Muito legal, tá? Pra quem gosta da empresa. É imperdível esses PetroRio Days. Embora, né? Esse aqui talvez nem tenha tido tanta informação financeira. Mas, é muito legal conhecer essas coisas do dia a dia. E, eu fiz um exercício com vocês no final da live. Mostrando como ler umas informações nas entrelinhas. Pegar uns detalhes que o pessoal não fala abertamente. Porque, pra preservar o negócio e tal. Mas, quando você conhece muito uma empresa. Você pega umas informações. E, algumas, até depois a gente viu que se confirmaram. Então, legal esse vídeo pra quem gosta da PetroRio. Quem não gosta da PetroRio. Pessoal, assista os vídeos aí. Não é possível que vocês não gostem, né? Numa empresa que é excepcional. Depois, olha só, né? Sempre tem Camil no comecinho do TRI. Porque ela é uma empresa que divulga o resultado bem fora do calendário padrão. O calendário corporativo dela é diferente do nosso calendário civil. Então, o resultado dela tá sempre adiantado. E aí, acaba que eu falo sempre dela. Porque, enfim, né? Mérito dela é de divulgar mais cedo os resultados. O Brasil Agro é meio descasado também, né? Acontece. Então, tô sempre falando da Camil. Falando das aquisições. E não repete o sucesso do ano anterior. Então, a Camil é outra empresa. Que o pessoal gosta muito. E eu não acho nada de especial. Mas, pessoal, é isso. É só ver os números, né? Não é uma empresa que tem nenhum diferencial. E frente a nenhuma outra. Não vejo motivo nenhum em ter ela na carteira. Se um dia ela melhorar e for boa. Eu vou ser o primeiro a vir aqui e falar. Não, Camil não gostava. Mas, agora, realmente, tá interessante, tá? Enfim, eu faço vídeo. O pessoal continua lá. Camil isso, Camil aquilo. Infelizmente, gostaria de tentar entender o que passa na cabeça de vocês. Depois, eu fiz outra live muito interessante. Que foi a das empresas de urânio, né? Tambi nada. Tambi super temática aí. Do símbolo radioativo. O que acontece, né? Tem aí... Eu vivo numa bolha de investimentos, tá? Porque eu não tenho tempo nem pra fazer meus vídeos direito. Imagina pra consumir conteúdo de terceiros, né? Vejo muito pouco. Eu vejo alguma coisa do Fábio, né? Porque a gente tem... Além da relação profissional, é uma amizade. Mas eu não vejo conteúdo dos outros. Pessoas, simplesmente, é questão de tempo, tá? Não consigo. Mas rola um monte de sardinhagem no mercado da vida aí. E uma recente era essa de urânio. O pessoal tava me perguntando. De empresa de urânio, empresa de urânio. Vamos ver se isso procede, né? A gente viu que tem nada de muito interessante. Existe uma tese aí que o urânio vai salvar o mundo. Que já é duvidoso por si só. Mas, enfim... Mesmo supondo que isso aí, de fato, se concretize no futuro. A gente foi ver as empresas que tem pra investir, né? Porque, enfim... Você não vai comprar urânio e guardar em casa. Guardar na gaveta da tua casa pra ele valorizar. Você tem que, pra ganhar dinheiro com isso, investir em algum ativo. Vai ser uma das empresas, ou um ETF. E nós destrinchamos aqui. Vimos que não tem nada de bom pra investir, né? O melhor ativo que daria pra investir nisso aqui é uma empresa do Cazaquistão. Que você vai ter que comprar um... Como é que é? Falar GDF? Não, mas GDF é o governo do Distrito Federal. Como é que chama? GDR. Na Bolsa de Londres. Um negócio meio pouco acessível. Porque, enfim... Não é interessante. Não tem empresas boas. A empresa que tem as vantagens competitivas no mundo é essa aí. E tá lá no Cazaquistão. Que é meio complicado de investir, né? É uma empresa estatal Cazaqui. Cazaquistão? Acho que é Cazaquistão, né? De Astaná e tal. A gente fala dela aí. Cazatompron. Tá aí o nome dela. Vimos o ETF. Porque a empresa que o pessoal mais gosta é a Cameco. Que é a maior mesmo. Mas não é... É um pouco melhor que as outras, tá? Mas nada de especial. Nunca investiria em uma empresa dessa. Tem uma outra pequena que tem ali uma situação. Uma dessas duas aí. O RA, o RG. Não lembro agora. E a empresa que daria pra salvar, assim, essa Cazaquistão Promo é também meio complicado de investir. Então é isso, pessoal. Sempre que alguém contar uma historinha aí na internet e tal. Vamos lá ver se é isso mesmo. Olhe os números. Porque é muito fácil ser enganado, né? Eu vejo aí o pessoal caindo igual uns patinhos nessas conversas. Aí você vai ver. As empresas não tem nada de bom, né? Então, veja esse vídeo aí do urânio. Eu fiz. É um vídeo que não é pra minha comunidade. Para o meu seguidor. Porque o meu seguidor não cai em umas lorotas dessas. Mas de vez em quando a gente faz, assim, né? Pra esclarecer. E se eu conseguir salvar a vida de um ou outro aí, já vai ter valido a pena. Mas é legal pra você que é meu seguidor aí. Dá uma olhada aqui. É bom a gente ver o porquê não, né? É muito ruim eu chegar e falar pra você. Esquece essa merda. Vai, mas por quê? Não, só esquece. Eu não gosto disso. Eu gosto de explicar por que que é ruim. Claro que tem uns tópicos que simplesmente eu não tenho paciência pra explicar. Se virem aí pra entender. E é tipo as empresas de transmissão e tal. Mas esse aqui, né? Vamos olhar por que que é ruim, né? A gente viu todos os fatores lá. Teve gente no meio da live falando. Não, não precisa nem terminar a live. A gente já entendeu o quão nada tem de interessante pra gente. Legal essa livezinha, tá? Depois, nos resultados exteriores, as empresas financeiras. Aqui começa a divulgar os resultados dos Estados Unidos. E a gente tá aí, né? Cobrindo. Então, principalmente as empresas financeiras. Elas divulgam bem no inicinha do período. BlackRock, JP Morgan, Morgan Stanley, Fastenal tinha saído. United Health, que é top também. É meio subestimada. TSMC, excelente. A Domino's. Falei rapidinho, né? A Domino's, que é um caso de turnaround. Não turnaround, né? Que ela nunca foi ruim. Mas é um caso de crescimento absurdo de uma empresa fora do óbvio. Legal. Talvez um dia fazer um vídeo completo aí da Domino's. Porque é um case que a gente tem muito a aprender, tá? De crescimento. Você aprende bastante. Aqui deu uma passadinha rápida pelos resultados, né? Mas é uma empresa interessante pra acompanhar. BlackRock é boa. Eu gosto muito da Morgan Stanley, sou suspeito pra falar. E o JP Morgan é o melhor banco fora do Brasil, né? Não tem nem o que falar. Depois teve uma notícia interessante, né? O Pão de Açúcar vendeu para o Açaí, que era a mesma empresa, tinha acabado de cindir. A operação do Extra foi curioso, né? Porque não, eu já resolvi isso aí logo na cisão, né? Mas, assim, eu achei que foi positivo pro Pão de Açúcar, que recebeu um valor bom pelas lojas do Extra. E pro Açaí não foi ruim, porque se ele pegar essas lojas Extra e transformar num atacarejo rentável do Açaí, a projeção de retorno é muito boa da aquisição. Então, claro, né? Tem que se esperar pra ver se isso vai se confirmar. Mas se confirmar, é o tipo do negócio que foi bom pra todo mundo. Eu vi que o pessoal do Açaí, principalmente, ficou meio insatisfeito com essa transição. Transação, né? Desculpa. Mas, cara, eu achei que pode ser boa pro Açaí. Pro Pão de Açúcar, claramente foi boa. E lembra que eu falei, né? No mercado, não necessariamente toda transação você tem um ganhador e um perdedor. Essa é uma visão antiga e errada que as pessoas têm, né? É muito comum você ter transações que ambas as partes ganham. E pra mim, o Pão de Açúcar com certeza foi bom pra Açaí e provavelmente também, tá? Seguindo, a gente vai ter esse vídeo da Petrobras em outubro. Teve mais um vídeo do livro do Peter Lynch, né? Que é um belo livro, tá, pessoal? Recomendo que vocês leiam. Tem muita coisa boa lá. Claro, você tem que entender que o Peter Lynch era um gestor de fundo, tá? Então, vai ter coisas que ele vai falar lá, que é pra gestor, não é pra gente, investidor pessoa física. Mas vê o quanto um, o que foi o gestor do melhor, o fundo de melhor desempenho na história, né? Fala para o investidor de pessoa física, é muito legal, tá? Esse é um dos must reads aí, com certeza tem que ler esse livro. Aí começamos a se preparar pra divulgação dos resultados do terceiro trimestre no Brasil. Foi quando aí, no mês de novembro, fiz vídeo todo dia no canal. Então, começou com a prévia das construtoras. Pra quem não sabe, as construtoras divulgam uma prévia dos resultados logo no comecinho do trimestre, tá? Geralmente, as construtoras divulgam o resultado lá no final, mas a prévia sai no comecinho. E assim, pra quem conhece as construtoras e acompanha, com a prévia você já mata, assim, 90% do que você precisa acompanhar. Lembra que a gente fez uma listinha e, ó, das boas construtoras, tá tudo bem. Só faltava a Ezetec, a gente confirmar umas informações do resultado, porque ela tinha vendido pouco, chamou atenção e depois a gente descobriu o porquê. Não vou dar spoiler aqui. Então, legal acompanhar a prévia das construtoras, sai bem no comecinho do trimestre, enquanto ainda não tem nada de mais importante pra ver. Você aproveita e dá uma olhada na prévia de quase todas ali pra ver o que tá acontecendo, tá? É uma boa prática aí. Depois, no terceiro, aqui, resultados do exterior, que aí já tava todo vapor, Tesla, Netflix. Tesla e Netflix é um par de empresas que se aprende muito, tá? Com o resultado delas. A Netflix, porque ela é muito peculiar, é importante estudar a Netflix, já falei em outros vídeos da retrospectiva. E a Tesla, que é um case de ganho de escala muito bom também, do porquê enxergar geração de caixa antes do lucro. Essas empresas que vêm crescendo, geração de caixa aparece antes do lucro vir, diluição de custo fixo. Tem muitos ensinamentos bons com a Tesla. Pro lógico, não tem nem o que falar, que é um resultado violentíssimo. A SML, que é super boa. E a Crocs, lembra da Crocs de novo. Empresa boa, tá crescendo muito, tá vendendo igual água. Agora, no final do ano, tá tendo problemas logísticos de importar os produtos dela que são produzidos no Vietnã. Ela não tá conseguindo trazer o produto do Vietnã pros Estados Unidos. Então, talvez dê uma diminuída nos resultados. Mas que é uma empresa fantástica, nossa, não tem o que falar. Aí, eu fiz a famosa prévia de resultados do terceiro tri. Acabou sendo um vídeo gravado e não uma live. Eu achei menos interessante, tá? A live é mais legal. 3 mil views e tal. A live pega mais gente, o pessoal pergunta, a gente responde. Mas teve esse mesmo formato, né? A gente, eu sempre, antes do início de cada trimestre, eu costumo fazer uma live dizendo, olha, o que eu tô esperando das principais empresas, né? Não tem como acompanhar todas. Porque eu já falei aqui, é muito importante você entender pelo menos o porquê de você ter cada empresa e o que você espera dela. Porque aí, quando sai o resultado, você tá em condição de reagir melhor. Falou, eu esperava bom, veio ruim. Ou já esperava fraco, veio isso mesmo. Porque senão, você fica muito alvo fácil das emoções. Sai o resultado, você não sabia o que esperar. É muito fácil você reagir de mais ou de menos. Então, interessante esse vídeo da prévia. Nesse mês de novembro, acabou sendo um vídeo gravado no domingo, né? Não foi tão legal quanto as lives, né? Para os próximos, eu faço as lives, pode deixar. Aí, começou para valer por que eu fiz o vídeo gravado. Porque já estava rolando um monte de resultados aí. Então, esse já foi o primeiro. As mesmas empresas de sempre, que eu divulgo no comecinho. Ipera, Elegios Brasil, Clabin, Tim. Eu falo todos os trimestres dessas empresas, porque quando elas divulgam resultados, só tem elas. É fácil, né? As que divulgam no miolo lá, junto com todo mundo, nem sempre, às vezes, passa batido. Enfim, todas muito bem. Já falamos de todas aqui. Aí, seguiram com os vídeos de resultados do exterior. Aqui, falando de mercado livre, que é uma empresa que tem bastante interesse aqui no Brasil, né? Porque é o maior mercado dela, embora ela seja argentina e está listada nos Estados Unidos. Solucinho. Mas, Microsoft tem nem que falar. McDonald's, legal. Apple, legal. As boas empresas do exterior, assim, é até repetitivo. E, por último, para fechar o mês, Petrobras, o melhor resultado da história. Porque a gente viu aqui o gráfico do preço do petróleo, né? Petróleo nas alturas. Petrobras ganha dinheiro, tá? Isso é verdade. Mas não é que ela está, né? Roubando as riquezas do país e tal. Não, aí já é uma narrativa exagerada. Mas, sim, a Petrobras vem fazendo um bom trabalho, vem otimizando a operação, vem vendendo um monte de coisa aqui no Encore, focando no pré-sal, e, à medida que ela conseguir fazer isso, vai ter excelentes resultados. Claro, ela tem enormes obstáculos pela frente, que é essa resistência a fazer todas essas ações, né? Em geral, o governo, as entidades, as sindicais, não gostam de vender ativos. Mas, eles estão conseguindo, bem ou mal. O governo, bem ou mal, está reclamando, mas não está interferindo nos preços. E a Petrobras segue a sua história. Já falei aqui, eu gosto mais da PetroRio. Mas, a Petrobras também acha que ela tem potencial para o futuro. Principalmente, quanto mais ela acelerar esse ramp-up do pré-sal, a Petrobras tem tudo para ser uma baita de uma empresa no futuro, né? Veremos se ela vai conseguir sobreviver aos governos. E, assim, terminamos o nosso mês de outubro de 2021. Está quase acabando. Novembro foi um mês muito intenso, com muito vídeo no canal. Foi o meu último mês de trabalho, também deu uma correria absurda. E, aí, dezembro, já naturalmente diminui a velocidade. Então, se preparem que o próximo vídeo da retrospectiva vai ser acelerado, porque teve muito vídeo aí. Vídeo todo dia, quase todo dia. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só um grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!